E por falar em Itabaiana, por lá ninguém quer saber de outra conversa. A boa fase do time no futebol está na boca do povo e a torcida não quer saber de outro resultado que não seja o título. Nas ruas, nas lojas, ele é o nome do momento. Na roda de amigos, o assunto não poderia ser outro. Comentário sobre o futebol, o esporte. Itabaiana vem bem no campeonato. Domingo, posso dizer, se joga a bola, Domingo ele é o campeão, que ganhou de 4 a 1 do socorrência. E o socorrência vai vir com toda a garra. Vamos sair campeão já desse primeiro turno, para garantir o vice que venha aí quem vir na final para a gente vencer. Mas a gente pretende vencer os dois turnos para que não tenha mais conforto com ninguém. A gente ser direto campeão. No estádio, o presidente Médici, jogadores mantêm o pé no chão. Nada de pensar que já ganharam, apesar da goleada de 4 a 1 no primeiro jogo. O título já está na mão? É, acho que não vamos dizer que já está conosco, né? Sabemos que tem mais um jogo, domingo, aqui dentro de casa. Eu acho que só facilitou. Deixou um pouquinho mais fácil, mas isso não quer dizer que já esteja com a gente, né? E é com esse pensamento que a equipe segue com os trabalhos. Os titulares fazem um leve treino de recuperação física. Os reservas testam finalizações. É preciso acertar a pontaria, atingir o alvo. E tem novidade por aqui. O retorno do zagueiro Ney Carioca e do volante Wendel, que estavam suspensos. Em compensação, Quintino Barbosa não vai poder contar com o Mazinho. O volante cumpre suspensão automática. Péssima notícia, hein? É como se de no popular, daí do mundo, né? Comi o ralei o osso e na hora do fileto estou fora. Mas, infelizmente, faz parte do futebol. Para o lugar dele, Quintino tem três opções. Vou trabalhar até sábado, né? Em algumas situações. Tem o próprio Edinho que pode entrar ali. Eu tenho o Eridon que pode continuar fazendo junto com o Ney ali. E até o próprio Wendel fazer ali. Então, eu vou esperar nesse trabalho de sexta-feira e o trabalho de sábado para definir o que eu vou fazer. O time será praticamente o mesmo da primeira partida. O Itabaiana pode perder por até dois gols de diferença. Mas, se o placar for 3 a 0 para o socorrense, a decisão vai para os pênaltis. Se depender do torcedor, o Itabaiana vence sem muito esforço. Domingos, vamos vencer de 3 a 0. Para assagrar o primeiro turno. Feliz o Itabaiano ser campeão, tá bom? É o que a gente quer, cidade. Quem vir, nós atropela.